Oi meus amores, bom dia! Como vocês estão? Iniciando mais um vídeo pro canal, hoje é quinta-feira Tô aqui sentada do lado de fora tomando um cafezinho Porque hoje o dia está lindo, hoje tá sol, o céu... Oi minha vida! Você vai gravar bebendo café? Eu vou! Hoje o dia tá lindo, gente, hoje tá sol, choveu esses dias, o tempo ficou nublado esses dias, tudo E hoje tá um dia maravilhoso, azulzinho, ó meu filho Hoje eu vou passar naquele lado e você vai passar naquele lado Tá bom, então tá bom Ah não, passa ali também Tá E ontem eu não gravei, eu na verdade tinha começado a gravar vídeo pra vocês Mas eu não continuei, porque ontem foi... não tinha nada demais, sabe gente? Eu trabalhei até tarde, ontem de noite na parte da tarde Eu fui pra lá na parte da tarde, saí de lá às oito e pouco Então eu cheguei em casa, só jantei, porque eu tinha feito jantos, só jantei Tomei o banho e deitei Mas hoje eu vou gravar pra vocês, agora é de manhã, só tomar meu café Terminar de arrumar a unha pra poder ir pra escola Deixar ele na escola e vou trabalhar, que eu tenho cliente cedo E é isso, gente Ah gente, tô tão feliz aqui Ontem eu fui consultar Eu tive consulta ontem, do pré-natal, né? E tá tudo bem com a neném Eu ganhei um monte de roupa ontem Um monte de roupa, gente, vocês não tem ideia De uma amiga também, pra Alicia Eu vou ter que tirar um dia pra separar as coisas Mas não vai ser agora, eu vou deixar bem mais pra frente pra separar as coisas Sabe que eu ganhei muita coisa já Das filhas das minhas amigas, né? Outra coisa que eu esqueci de falar com vocês Eu acho que eu até mencionei em vídeo, mas não sei se a maioria não viu Eu acho que foi em vídeo mesmo que eu mencionei Mas eu não trouxe algumas coisas pra cá Eu não trouxe cômoda, eu doei Porque aqui já tinha cômoda Eu não trouxe sofá Aqui não tinha sofá Mas eu não trouxe porque meu sofá era muito pesado E eu não queria trazer muita coisa, gente É bastante coisa E olha que a gente trouxe coisa, tá? Eu não queria trazer vuntoeira de coisa Então eu não trouxe o sofá Eu doei também Mas ontem ganhamos um sofá E por foto parece estar melhor do que aquele, né? Porque aquele tava bem sujo A gente ia precisar lavar ele Aí eu falei, não vou gastar com isso não Levar pra lá tem que lavar ainda Eu falei, não vou levar Aí ontem ganhamos um sofá Uma pessoa que mora aqui perto mesmo de casa A gente ia pegar ontem Depois que eu cheguei do trabalho Só que tava chovendo Aí não deu pra ir buscar Aí vamos pegar hoje E vai ser muito bom, gente E no dia que eu for gravar a turma pra vocês Vocês vão entender o que eu vou falar Mais uma amiga veio aqui E me deu a ideia de futuramente Um pouquinho mais pra frente Fazer atrás do sofá Como a minha sala é muito grande Fazer o cantinho de brinquedos As crianças atrás do sofá Que fica escondidinho, sabe? Pra não ficar empurrando o brinquedo Pra dentro dos quartos Como vão ser dois dentro do quarto Então pra não ficar muito tumultuado E eu achei muito legal Ela falou, compra um tapete Sabe esse tapete infantil? De EVA? Coloca os brinquedos Tudo atrás do sofá Faz no cantinho do brinquedo E eu acho que vai ficar bem legal Eu também amei a ideia Amei, gente Acho que vai ficar bem bacana Mas é isso, gente Agora sim, bora pra mais um vídeo Gente, tô aqui no salão Acabei de atender a primeira cliente Minha próxima tá quase chegando E... Tô comendo uma torradinha aqui Pra não comer nada de sal Comi nada, na verdade Nada, né? Só café Comendo uma torradinha Eu comprei essa cabine Que chegou pra mim hoje, ó Porque eu só tinha uma Aí eu comprei uma outra Pra ficar melhor Pra atender E estou aqui Uma das meninas já passou aqui A outra deve estar quase chegando Escutando o hino E é isso Gente, tô indo Ali comer com a amiga Que eu tava fazendo a unha dela E a Alice ganhou mais presente Depois eu mostro pra vocês A gente vai ali comer alguma coisa Acabei de pegar unhas na escola É... Cheguei e falou assim Você esqueceu o meu suco E a minha água Esqueci de... Em cima da mesa A garrafinha de água E a de suco dele Só que na escola tem água, né, gente? Então ele bebeu água Mas eu sempre mando a garrafinha Se ele quiser beber Enquanto tá dentro da sala e tal E o suco, tadinho Ele lanchou hoje Sem o suquinho dele Esqueci Em casa Eu ia lavar roupa Antes de voltar pro salão Mas, ó O docinho tudo lavado Eu vou Cozinhar feijão primeiro Porque eu vou chegar O suquinho já tá cozido Pra eu poder fazer junto Tirar uma carne também Com o congelador Que era pra ter tirado cedo, né? Mas a bonita não tirou E é sobre isso Tirar uma carninha aqui Acho que isso aqui dá Um kiwilzinho pra... Kiwilzinho Uma frutinha Pra poder comer Gente Cheguei do trabalho agora Já tá de noite E eu tô o quê? Aqui na lavanderia Do... Do prédio Pra colocar... Tô colocando minha ação pra lavar De uma vez Porque... Final de semana Mais corrido, né? Eu também não quero Tirar os únicos tempinhos Que eu tenho pra descansar Final de semana Pra lavar a roupa Aí enquanto eu vou Fazendo janta Eu deixo fazer pra bater Tô esperando o Cleito chegar Porque ele ainda não chegou E eu cheguei Já são mais de sete A gente tá chegando Só no chão Né? Tá vendo? E eu preciso buscar o sofá Que eu ganhei Que eu ganhei um sofá Muito feio Que eu ganhei um sofá E eu preciso buscar Só que eu tenho que esperar O Cleito chegar, né gente? Pra me poder pegar E era pra pegar ontem A tanto tava chovendo Eu não peguei Pessoal, coloquei minhas roupas aqui Pra bater 24 minutos Aí depois eu coloco ali Pra poder secar Aquela lavanderia, ó E essa aqui eu trouxe E coloquei aqui Mas não tá funcionando Que raiva Melhor lá pra amanhã Essa aí eu vou ter que deixar Pra amanhã Fazer uma janta agora Já Tinha cozinhado feijão Antes de ir Só que eu nem tinha Estampado Vou até ver aqui se Tá bom O feijão não tinha Cozinhado direitinho Vou deixar ele pegar mais Tipo uns 10 minutinhos só De pressão Acabei de colocar Um arroz aqui no fogo Eu uso Pra arroz Na panela elétrica Gente Eu uso esse Ah, esse alho aqui Que ele é um pó Ele é melhor Peço aqui E vou guardar Essa louça aqui Que tá Que tá Limpa também Oi? É seu Da Alice Da Alice É o seu? Gente Peguei o sofá Uma gracinha Bem melhor Do que aquele outro Que a gente tava Bonitinho Tem que tirar agora Aquele colchão ali E Cleito chegou A gente foi lá buscar Minha roupa acabou de bater Eu vou lá Possecar agora Gente Ontem a Alice ganhou Mais esse monte de roupa Aqui, ó Eu tenho que tirar um dia Pra eu poder separar Pra ver o que que eu vou Né? Tem muita coisa Muita coisa mesmo E eu tenho aquele outro Sacolão preto Que eu ganhei Que eu até mostrei pra vocês E hoje a minha amiga Que me deu isso aqui Foi lá no salão Fazer a unha E me deu isso aqui, ó Olha isso, gente Olha se eu dou conta Olha isso aqui, gente Que gracinha Ao menos desenho Um coraçãozinho Aqui atrás Olha que lindo Laço maior que a cabeça É assim que eu quero O povo só vai ver laço Na cabeça da menina Olha esse, que gracinha Lindinho demais Amei Terminei de fazer janta Foi, tá só batendo um suco lá Eu vou jantar antes de eu tomar banho Porque depois que eu tomar banho Eu vou a parte, parte Deita Vou deitar nada Gente, tem roupa secando lá Esqueci E tem uma outra Que eu pus bater também Esqueci Oi, gente Bom dia Hoje é o dia seguinte Gente, ontem eu Capotei Depois que eu peguei minhas roupas Lá no negócio de lavar E agora eu já deixei o rosto na escola Tô chegando no trabalho Com sol Pena na minha cara E tem um trânsito aqui na minha cidade Que estão em uma obra Que nunca acaba E é isso Vou trabalhar Depois a gente começa mais Ó o moço da gata Dentro do carro Numa correria Ai, gente Trabalhei Tive nem tempo De pegar o celular O cliente saiu Chegou a outra Antes da outra sair E agora eu vim aqui pagar Umas contas Talão, né Porque nem só de Compras Vivi Carina Oliveira E pagar umas contas E aproveitei E passei aqui Comprei um salgado Que eu vou aqui Comprar um Passar aqui na menina Rapidinho Pegar um Material Um gel Que o meu gel Tá acabando E eu não pedi ainda Do Brasil Eu tenho que pedir Aí eu vou ter que comprar aqui Aqui acaba sendo mais caro, né Quer dizer Pra gente que tá aqui Não é caro Mas pra gente que consegue Pedir no Brasil, né Aí a gente Converte Eu falo Quem converte Não se diverte, tá vendo E eu convertendo aqui E acabei que Tendo que Pegar o gel dela Passei no supermercado brasileiro E comprei essa linha Aqui pra mim Quer dizer que eu tô usando Aquela linha da Avela, né Mas ela Eu tô querendo uma linha Pra revezar Aí eu comprei essa linha Da Bustratos A Força Quem é das antigas Do canal vai usar Que eu usei muito ela Gente, quando eu trabalhava Na farmácia No Brasil ela tem um preço Bem salgado Mas aqui, olha só R$7,99 Comprei o shampoo E o condicionador É uma delícia O cheiro Ela é muito boa Acabou pro crescimento Eu usei a linha completa De um litro E usei Tomei a vitamina Que tem da linha também E foi muito boa Mas é isso Vou terminar de comer Passando a menina Pegar o gel E buscar o Enzo Acho que eu nem vou em casa De lá eu já vou pro salão De uma vez Chegando o trabalho agora Oito horas da noite A gente chegou até uns minutinhos também Tomara que eu tenha feito janta Cheguei O nenenzinho Não ia fazer comida mesmo Lutando pra quebrar um frango aqui Frantei junto com Cleiton Vou tomar um banho Dar um banho no Enzo Agora Cleiton tá fazendo Canjiquinha Já tomei um banho Canjinha com casa Já tomei um banho Já coloquei o Enzo pra tomar banho Já tomei um banho também Tô limpinho Agora é só jantar Deitar Oi gente Bom dia Bom dia Bom dia Dormi ontem Caguei Gente Tava muito cansada Tô deitada Acabei de acordar Tava finalizando a edição do vídeo Que eu não consegui Nem terminar de editar O dia nem clareou ainda Tá começando a clarear agora E hoje eu pego cedo no trabalho E Acendo aqui pra encerrar o vídeo Com vocês Tá gente Ó Super beijo no coração Nossa eu fui engorda Aqui bem na câmera Beijo aqui no coração de vocês Até o próximo vídeo Ah gente Eu falei um negócio com vocês Presta atenção aqui ainda A Esther Melo Quem segue a Esther Melo aqui Vai saber A Esther Melo Que mora aqui em Boston Ela tá divulgando alguns canais E hoje Ela deixou uma caixinha nos stories dela Esse vídeo vai tá saindo hoje Sábado Ela deixou uma caixinha nos stories dela Vão lá por favorzinho Colocar meu nome Marcar meu arroba nos stories Por favorzinho Por favorzinho Por favorzinho Tá bom Ó Agora sim Beijo Completa meu coração aí Até o próximo vídeo